E aí, rapaziada, tranques, gente, mais um vídeo aqui no canal, esse vídeo é bem home office, tá? Por que eu tô tão apressado assim? Vamos com calma. Esse vídeo eu vou me apresentar pra vocês, porque é muita gente chegando no canal e muita gente conhece o meu trampo, mas não conhece quem eu sou, quem sou eu. Então, assim, eu faço questão de fazer esse vídeo respondendo várias perguntas pessoais, porque eu mandei nas plataformas, no Instagram e aqui no YouTube. Eu falei, gente, manda pergunta aí, pergunta que vocês querem saber sobre mim, né? Então, eu vou fazer esse compiladão de mais de 25 perguntas aí pra vocês. Vou responder tudo, acho que deu mais ou menos 27, 28, por aí. E sem contar o que eu for falando, né? Então, vamos que vamos, espero que vocês curtam, obrigado pela presença. Eu faço questão de me apresentar melhor pra vocês, porque vocês estão chegando pra somar e mudaram minha realidade, mano. Então, pô, tamo junto, quero que nosso elo, né, aumente e vou me apresentar pra vocês, né? Vamos responder as perguntas extremamente pessoais e vamos que vamos, cara. Pessoal, cá estou, tô aqui com um celular e várias perguntas, né, feitas por vocês. Tô com a energia do bonsai e vamos começar. A pergunta mais comum. Dan, qual o seu nome? Daniel. Qual a sua idade? Eu tenho 27 anos, tá? Quando você faz aniversário? Eu faço aniversário em setembro, tá, pessoal? Qual o seu signo? Meu signo é de virgem, tá? Ó, em 30 segundos eu já respondi 4 perguntas, hein? Dan, onde você nasceu? Bom, pessoal, eu nasci em Iguape, tá, Iguape, litoral de São Paulo, porém eu fui registrado em Tenhaim. Pra quem não sabe, eu sou filho adotivo, né, eu tenho pai, mãe e dois irmãos, o irmão mais novo e o irmão mais velho, né, e eu sou filho adotivo. Eu amo muito minha família, mas fica essa, esse ponto aí pra vocês, tá? Tenho muito orgulho da minha família, da educação que me deram, enfim. Mas eu nasci em Iguape e fui registrado em Tenhaim. O meu documento tá em Tenhaim. Onde eu morava no Brasil? Mano, eu morava na Praia Grande, no bairro Boqueirão. Pessoal do Boqueirão, aquele abraço, tamo junto! Dan, sou opção sexual. Eu sou heterossexual, tá? Heterossexual. É solteiro? Sou. Dan, qual a sua religião? Mano, eu não tenho nenhuma religião, mas eu acredito em Deus. Porque eu vejo que o mundo é muito complexo em todas as suas vertentes, sabe? Desde a, sei lá, a folha da árvore, as pessoas, os animais, a cadeia alimentar, tudo. É tudo muito perfeito, é tudo muito equilibrado. Então eu acredito muito num Criador e Deus, né? Pra mim Deus existe, respeito quem acha que Deus não existe, mas minha religião é, assim, na prática é fazer o bem, entende? Minha religião é fazer o bem, sabe? Sem olhar quem, literalmente. Se eu puder, se eu tiver a oportunidade de fazer o bem, eu faço e não meço esforço, sabe? E offline, principalmente, né? Offline, fazer o bem ali, sabe? No bastidor e é isso. Me sentir bem com isso. Essa é a minha religião, tá? Dan, você sabe falar outra língua? Mano, I don't know. Eu sei falar inglês bem basicão. Sabe aquele inglês? Selva. Selva, sobrevivência e tal. Então, esse é o inglês que eu sei falar. Mas, assim, espanhol bem básico, aquele espanhol de escola, sabe? Mas, num... Eu manjo o português, o brasileiro, né, mano? O PTBR, né? Nossa, a língua é riquíssima. Assim, eu manjo, né? Eu sou nativo na língua portuguesa, né? Mas, assim, quem domina a língua portuguesa sabe que é uma língua riquíssima em palavras, em variantes. Então, eu não domino a língua portuguesa, né? Mas eu sou nativo na língua portuguesa. Eu arrisco algumas palavras, né? Mas eu sei o inglês básico, sabe? Porque o começo da minha imigração, eu pensei ir para os Estados Unidos, Canadá. Então, eu corri atrás de um inglês básico, né? Tipo, selva, sobrevivência e tal, né? Então, eu sei falar outra língua? Diria que sei. Bem básico, mas sei, né? Dan, você gosta de ler? Mano, eu amo ler. Só que, assim, ler, para mim, não é sinônimo de livro. Eu tenho alguns livros aqui. Eu tenho o Romeo e Julieta. Eu tenho um livro de uma menina universitária que eu comprei no aeroporto. Tem alguns livros assim, mas eu gosto muito de ler. Seja no celular, seja no computador. Tá vendo? Eu gosto muito de ler. Gosto muito de ler. E não precisa ser necessariamente em folha. Prefiro ler em folha, em papel. Mas eu gosto de ler artigos na internet, sabe? Para mim, não tem tempo ruim, sabe? Eu gosto muito de ler. E ler, eu acho que é importante, porque, assim, a gente aprende novas palavras. E, no quesito livro, a gente aprende vivências, experiências diferentes, que a gente não precisa viver para passar por aquilo. A gente está absorvendo pela leitura, né? Então, é muito legal. E, além de aprender novas palavras, melhorar o vocabulário, a dicção e por aí vai. Tá? Então, eu gosto de ler. Sabe tocar algum instrumento? I don't know, my brother. Eu não sei. Eu quero aprender a tocar violão. Talvez eu compre um violão. Quartinho 3.0, né? Quem sabe? Um violãozão aí no canto. Mas eu quero muito aprender a tocar violão. Eu acho muito legal a capela, né? Tocar a voz de violão. O meu irmão aí manjava demais. Manja demais, né? Tocar violão. Então, eu gosto muito de violão. Eu acho muito legal, né? Mas, assim, se eu for tocar, vai ser uma música bem calma, bem tranquila, sabe? Mas eu gosto muito de violão. Mas não toque nenhum instrumento, tá? Outra pergunta. Dan, o seu filme favorito? Mano, é difícil citar um filme. É muito difícil. Porque, assim, eu não sou o viciado em filmes e tal. Mas eu gosto de uma Netflix, sabe? Eu não assisto hoje tanto porque eu não tenho uma TV. Mas eu gosto muito de Netflix. Tem muito conteúdo bom pra você aprender. Mas eu me recuso a citar um nome de filme, um título, né? Mas, assim, eu gosto mais daquele segmento documentário, sabe? Tipo, baseados em fatos reais e tal. Puts, pra mim é muito massa. Ali eu aprendo. E eu acho que a sociedade em si deveria aprender com esses filmes. Porque se é baseado em fatos reais, quer dizer que foram coisas que aconteceram. E que a gente tem que ver aquele filme e aprender pra não repetir os erros no presente e no futuro. Né? Enfim. Assim como vários segmentos aí que existem, né? Vários filmes famosíssimos, né? Então, eu gosto muito. Eu gosto muito de filme. Conteúdo audiovisual. Cara, e foi uma das coisas que me motivou a sair do Brasil. Mas já chego lá. Esse é o Daniel Eu, né? Dan, qual o seu maior sonho? Cara, meu maior sonho é poder ajudar as pessoas. Papo reto. No bastidor, então. Puts, é onde eu me delicio. Porque, cara, o prazer em ajudar não é você... Porque, assim, tem aquele ditado, né? Quem ajuda, Deus dá em dobro. Não, mano. Eu não quero o dobro. Eu só quero o teu prazer de ajudar. Sabe? Tipo, o riso da pessoa, o obrigado, o abraço. Aquele toquinho de hoje em dia, né? Que não pode mais dar abraço, então. Cara, isso pra mim paga. Paga. Pra mim o prazer de obrigado, valeu e tal. Às vezes, nem um obrigado, a pessoa não fala nada. Mas, putz, eu fiz o bem. Eu emanei o bem. Eu fiz a diferença na vida daquela pessoa. E só isso basta. Pode ver pelo canal, né? Eu faço vídeos aí há um tempo, né? Um ano, um ano e meio, dois anos, mais ou menos. Acho que dois anos, né? E, assim, o intuito do canal desde o começo foi ajudar. Você entende? Então, assim, que nem eu fazia entrega de iFood, né? De lanche, Uber Eats e tal. Eu vou falar... Tem uma pergunta aqui referente a isso, eu já vi. E, assim, eu criei o canal justamente porque eu não conseguia ajudar as pessoas presencialmente. Eu tinha que falar... Eu tinha que pegar o lanche. Eu tinha que, né? Eu tava online na plataforma. Então, muita gente chegava, cara, papo de cinco famílias me perguntando como é que fazia, como é que eram os ganhos. Aí eu falei, vou criar um canal e vou guiar essas pessoas em vídeo, né? Aquela timidez. Nossa, vocês podem ver o comecinho do canal. Muito legal. E eu falava, putz, ó, tem que te retirar, né? Tem que fazer o trampo e tal. Mas dá um pulinho lá no canal, né? Dá uma olhada lá. Então, assim, minha essência sempre foi ajudar. E a essência do canal sempre foi ajudar, sabe? Então, graças a Deus, eu tô conseguindo e tô conseguindo também fazer a diferença na vida de alguém. E isso já basta. Outra pergunta. Ixi, perdi tudo aqui. Ah, tá aqui. Referente ao trabalho, tá? Dan, qual o segmento que você gosta de trabalhar? Cara, o segmento que eu gosto de trabalhar é eletrônica. Eu amo pegar um celular, por exemplo, desmontar. Cara, eu amo. Ah, não tá funcionando o Wi-Fi. Aí, putz, compra a peça lá na China, sabe? No AliExpress. Troco. Entende? Arrumo. E, putz, tá funcionando. Putz, eu amo fazer isso. É muito legal. Muito legal. Notebook, então, ó. Nossa, o que eu já desmontei de notebook no Brasil. Mas, assim, sempre de graça, né? Porque eu nunca tive a oportunidade de trabalhar numa assistência técnica, né? Mas, enfim, foi sempre no entusiasta, né? Mas eu gosto muito de eletrônica. E vejo um potencial muito grande na eletrônica, assim, futuramente, sabe? E até aqui em Portugal também. Eu vejo que é algo que é tendência, viu? Dan, você já trabalhou como modelo? Foi a menina que perguntou. Não. Nunca trabalhei como modelo. Mas se a Versagem, acho que a Versagem, né? Quiser me chamar, ó. Toma aí. Caramba, já pensou? Não. Nunca trabalhei como modelo. Mas eu vou aderir isso como um elogio. Obrigado. Daniel Imigrante, né? Agora, vamos lá. Com qual idade você decidiu que iria emigrar? Cara, com 16 anos. 16 anos. Eu sempre consumi conteúdo audiovisual, né? E aí eu sempre me encantava a vida lá fora. Falei, mano, que louco, cara. Olha a neve. Cara, quando eu vi a neve aqui na Espanha, eu não vi, tipo, a neve-neve, tipo, de filme, tipo, Serra das Estrelas aqui em Portugal. Eu não vi. Mas eu vi, tipo, resquícios de neve, sabe? Aquele floquinho aqui, outro ali. E, cara, eu chorei, mano. Eu falei, o quê? Eu consegui ver a neve, mano. E foi na Espanha. Foi muito legal. Foi a trabalho, né? Então, não deu pra curtir tanto. Foi naquela correria. Mas eu consegui pegar um floquinho. E pra mim, putz, já bastou. Então, foi com 16 anos que eu resolvi... Que eu decidi, né? Que eu iria sair do Brasil. Né? Aquele, aquela expressão, os incomodados, que se mudem, né? Então, eu falei, meu, tô incomodado com o Brasil. Porque, assim, eu sempre gostei de ler. Sempre consumi livros de autoajuda, de política. Livro de política, não. Eu sempre li bastante na internet, né? E sempre fiquei descontente com o país que eu tinha, né? Com o Brasil. Então, a partir dos 16 anos, eu resolvi que eu iria sair em algum momento, né? Então, eu tava totalmente engajado a arrumar um trabalho. Falei, putz, quero um trabalho, um trabalho, um trabalho, porque eu quero sair do Brasil. Quero juntar dinheiro, enfim. Enfim, e graças a Deus, né? Consegui, né? Então, com 16 anos respondendo a pergunta, eu decidi e queria imigrar, né? Eu saí, efetivamente, do Brasil no final de 2019. E, enfim, né? O que te fez sair do Brasil? Cara, a primeira coisa que me fez sair do Brasil foi a sensação de não pertencimento. Chega no ponto que você olha, assim, a tua cultura, tu fala assim, mano, sério? Tu olha assim, sério? Tipo, caraca, mano, sério que tá acontecendo isso e ninguém faz nada, tá ligado? Eu falei, não. Não é pra mim, não. Sabe, eu falei, não. Literalmente que eu falei na pergunta anterior, né? Os incomodados que se mudem. E eu já tava incomodado com aquela realidade. Eu falei, meu, quer saber? Vou trabalhar de qualquer coisa no Brasil, pego o dinheiro e me mando. Entendeu? E foi o que eu fiz, né? Literalmente a sensação de não pertencimento. Você começa a ficar angustiado quando você vê algumas coisas erradas. Eu sei que muita gente tá sentindo isso, que muita gente me chama no Insta e fala, putz, tô meio tenso, sabe? Com o que tá acontecendo. Ela falou, cara, é normal. É literalmente os incomodados que se mudem. E eu me mudei, tá ligado? E, graças a Deus, né? Tá sendo uma experiência incrível, sabe? Então, é isso. Acho que essa pergunta já tá bem respondida. O que me fez sair do Brasil. Se arrepende de ter saído do Brasil, cara, não me arrependo. Não me arrependo. Assim, se eu for me arrepender de alguma coisa, é de algo que eu não fiz. E vou te falar, se teve algo que eu não fiz nessa vida, foi uma ou outra. Mas o meu maior medo é de me arrepender por algo que eu não fiz, entende? Melhor dizendo. Porque eu não me arrependo de nada do que eu fiz, mano. Eu tô vivendo. Eu tô indo atrás. Eu tô saboreando. Eu tô degustando a vida. E a vida gosta de quem degusta ela. Porque se você ficar naquela bolha, né? Que já é meio que pré-moldada, socialmente, analisando, cara. Não vive, sabe? Então, enfim, né? Não me arrependo nem um pouco de ter saído do Brasil. E já colocando uma outra pergunta aqui, né? A outra pergunta seria, com quantos euros saiu do Brasil? Já colocando uma pergunta antes, ela perguntou se eu me arrependo de ter saído do Brasil. Não. E me arrependo de ter escolhido Portugal? Já criando essa pergunta aqui agora. Não. Não. Portugal é um país que tem problema sim. Assim como qualquer outro país. O Brasil tem suas vantagens e suas desvantagens. A Alemanha tem suas vantagens e desvantagens. Por aí vai. Todo país tem vantagem e desvantagem. Mas Portugal foi uma escolha muito bacana. Eu vou contar porque eu escolhi Portugal, né? Como foi minha imigração também. Quero fazer um vídeo assim. E foi uma história bem pesadinha, viu? Vai ficar bem legal assim pra vocês saberem, sabe? Pra vocês, enfim, me conhecerem mais. Mas é uma história que eu não tô muito preparado pra contar, sabe? Mas foi algo incrível que aconteceu na minha vida. Enfim, né? Não me arrependo de ter escolhido Portugal. Na verdade, escolhi Canadá, né? Já vamos colocar aqui no meio da feijoada. Escolhi Canadá. E aí eu tentei o visto uma vez, só com pouco dinheiro, sabe? Só pra testar. E aí não foi, né? E aí, por um acaso, uma amiga, né? De trabalho falou, ó. Europa. E aconteceram algumas coisas na vida que, infelizmente, ela se foi, né? E, enfim. Mas isso aí é pra outro vídeo, tá? Pra outro vídeo. Tem que estar pronto pra fazer esse vídeo, mas foi uma pessoa que eu fiz amizade. A última conversa que a gente teve foi. Europa. Não sei porquê, mano. A gente conversava de tudo. E, enfim. É muito louco. A vida é muito louca, mas não me arrependo de ter escolhido Portugal, né? Com quantos euros saiu, Dan? Cara, eu falei no último vídeo. E eu vou repetir. Tanto é que, tipo, eu passei pra cá, né? Com quantos euros saiu do Brasil, Dan? Cara, eu saí com 2.600 euros. Eu cheguei a abordar no último vídeo, né? Esse esquisito. Esse ponto, né? Essa questão. E não é uma grana referência. Pelo amor de Deus, sabe? Você é você. Eu sou eu. Entendeu? Sexta noite, você tem um comportamento. Eu tenho outro. Você entendeu? E tá assim. Esquece tabela. Esquece. Esquece. Entendeu? Você é você. Cada um é cada um. Então, cada um tem um dinheiro, uma quantidade diferente, tá ligado? Basicamente, você tem que analisar o seu gosto, sabe? O teu hobby. Quem você é no mercado. Quem você é quando vê uma promoção. Enfim, tá? Mas eu falei bem no vídeo anterior. Vou deixar aqui em cima em algum lugar. Tá bem legal o vídeo. E pretende sair de Portugal? Cara, quase 18 minutos de vídeo. Caraca, você que ficou até aqui, mano. Tamo junto. Pretende sair de Portugal? Mano, não. Portugal me acolheu super bem. Vocês me acolheram melhor ainda. Então, assim. Não penso em sair de Portugal, mano. É um país lindo. No planejamento, eu iria tentar também em outros países aqui da Europa. Mas como veio toda essa turbulência, né? Que a gente tá vivendo. Então, enfim. Portugal é um lugar muito bonito, sabe? Tem muitas pessoas boas. E vale a pena. Você que pensa em vir e migrar ou turistar, ou seja lá o que for. Cara, vale a pena. É um lugar muito bonito. Eu ainda vou começar a desbravar. Ficou spoiler aí pra vocês. Vou começar uma série de conhecer Portugal, né? Então, cara. Eu vou me permitir a passear um pouquinho por Portugal. Experimentar as culinárias. E quero trazer vocês, mano. Quero trazer vocês que vai ser top. E, tipo, vai ser react, tá ligado? Vai ser a primeira vez. Vai em Lisboa. Primeira vez em Guimarães, tá ligado? Primeira vez em Braga. Putz. Sabe? Vai ser um negócio assim. Vai ficar muito top. E graças a vocês, né? O canal tá proporcionando isso. Dan, o seu histórico... Olha que legal essa pergunta. O seu histórico profissional ajudou na sua imigração barra adaptação? Total, mano. É o que eu falo pessoal, velho. Todo trampo que você faz, independente. Se é escritório ou campo, agrega pra sua pessoa. Sabe? Porque... Ah, trabalhei no escritório. Pô, você ganhou resiliência. Você ganhou o saber de como lidar com as pessoas. Ah, trabalhei em campo. Você ganhou mais corpo. Você ganhou mais junta. Entendeu? Então, enfim, tudo é benéfico, cara. Experiência. Principalmente a pessoa... Ah, tentei abrir uma empresa, não deu certo. Pô, show. Mas você ganhou experiência, sabe? Você aprendeu no erro. E tem muita gente que aprende no acerto e por aí vai, né? Então, todo o meu histórico profissional, por mais que eu tivesse feito... Eu só... Eu fiz indústria, trabalhei na indústria, né? Trabalhei na indústria no Brasil. E trabalhei como auxiliar de pedreiro, né? Numa indústria... Nessa mesma indústria, né? Eu cresci bastante nessa indústria. E essa amiga aí que eu te falei foi desse lugar, né? Indústria, indústria, indústria. Enfim... Lá em Cubatão, né? O pessoal aqui é da Baixada, tá ligado? E... Enfim, eu cresci bastante dentro dessa empresa, né? Saí de auxiliar de pedreiro para almoxarife, né? Eu ficava bem de boa, assim, numa época, né? Na sala e tal. Mas, enfim... E trabalhei também de entregador de lanche, tá? E trabalhei também... Acho que o meu primeiro trabalho foi com cablagem. Ah, que louco! O trabalho que eu fiz aqui em Portugal foi o meu primeiro trabalho no Brasil. Vocês acreditam? Passar cabo de dados, de cobre, enfim... Putz, curiosidade legal. Não tinha parado para pensar nisso. E... Dan, você nota a diferença em você antes e após a sua imigração? Cara, vocês podem ver, mano. Totalmente, tá ligado? Até convido vocês a assistir um vídeo mais antigo. Cara, total. Acho que hoje eu sou outra pessoa, sabe? Uma pessoa muito mais evoluída, muito mais vivida, muito mais madura. E, enfim... Putz... E o YouTube também tem me ajudado muito, né? A melhoria da dicção, de conhecer mais pessoas. Então, putz... Sensacional. Sensacional mesmo. Então, sim, eu noto muita diferença, né? Uma amiga do canal falou assim... Dan, dá uma olhada no vídeo teu antigo. Aí eu falei assim... Putz, eu vou ver. Aliás, algumas pessoas me falaram isso. Só que eu havia... Tipo, vou ver. Aí eu ficava nessa vou ver e não via. Aí uma amiga chegou recentemente... Dá uma olhada. Aí eu fui ver. Eu falei... Mano, como eu era diferente, cara, no começo, né? Então, putz... É a evolução. Vocês estão acompanhando também, né? Então, tamo junto. Dan, quais países você já viajou? Primeiro país que eu vim foi Portugal. A primeira vez que eu saí do Brasil foi pra Portugal. Foi pra cá. Né? Pro Porto. E do Porto eu não saí, né? É um lugar muito bacana. Foi muito bonito, velho. Porto vale muito a pena. Muito legal. Matou, que nem eu falei pra vocês. Só pra desbravar Portugal. Então, vamos que vamos. Onde você pretende... A última pergunta, pessoal. Onde você pretende conhecer? Qual país você pretende ir? Cara, se eu puder... Se eu tiver a oportunidade de conhecer o planeta, eu conheço o planeta, mano. Entendeu? Mas o lugar onde eu vou falar assim, ó. Cheguei em casa. Um país assim que... Cara, que tá me acolhendo é Portugal. Papo reto. Eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa. Olha que louco. Divide no apartamento. Pô, o pessoal aqui do apartamento... É super de boa. Nossa. É outra realidade. Então, assim... Mudou muita coisa, né? Conforme vocês acompanharam os vídeos. Então, sabe? A família. Tipo, eu tô com uma família muito massa aqui, entende? E é foda quando você escuta alguém falar assim... Pô, eu que vou sair e tal. Pô, eu já aperto o coração, né? Porque a gente cria uma amizade aqui. E isso é muito massa. Eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa. Tá? Então, pessoal... Obrigado pela companhia. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. E que nem eu falei pra vocês. Faço questão de fazer um vídeo assim, né? Fiz questão. Porque eu acabei de fazer esse vídeo. E, mano... Só tenho a agradecer. Tá ligado? Porque... Vocês chegaram. Vocês transformaram a minha realidade. Né? Tipo, da noite pro dia. E o canal, putz... Só tem crescido. Então, eu agradeço muito. Né? A vocês. Ao YouTube. A plataforma. E obrigado, né? Por dar essa força. E é isso. A união faz a força. E tamo aí. Né? Sempre ajudando do jeito que dá. Trazendo conteúdo bacana. Transparente. E... Obrigado. Pela oportunidade. Né? Obrigado por fazer minha voz ecoar. E mais lares, tá? Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E falo pra caramba. E chega de falar, Dan. Chega. Tchau. Obrigado. Valeu, pessoal. De coração. Até o próximo vídeo. E... Fiquem bem. Excelente final de semana. Até a próxima. Valeu.